Será realizado nos dias 25, 26 e 27 deste mês o leilão de veículos em Manhú Mirim. Os lotes com aproximadamente 200 unidades apreendidas e recolhidas ao pátio da cidade já estão disponíveis para visitação. O delegado de Polícia Civil, Felipe Ornelas, tem outros detalhes. O leilão de Manhú Mirim vai ser dia 26 e 27 e a visitação ocorrerá do dia 15 ao dia 18, de 9 a 17 horas. O que seria essa visitação? Entrou no site de Detran, interessou pelos veículos, clica lá, leilão de Manhú Mirim, clicou, viu a relação de veículos com fotos, tem a fotografia deles. Gostou de um? Fala o seguinte, vai lá no pátio de Manhú Mirim, chega e vê de perto os veículos. Abre o capu, vê as peças, o estado de conservação interior do veículo. Aí gostou? Agora estou mais preparado, mais confiante para dar o lance e ver até onde eu posso chegar nesses lances. Por que é importante saber até onde eu posso chegar? Porque é a sua responsabilidade de oferir o lance. Se você der o lance e seu lance for o mais alto, você vai ter que quitar esse veículo. E a gente emite um DAI, um documento de arrecadação estadual, em que a pessoa tem três dias para quitar. Então é muita responsabilidade. É um documento estadual que você não pagar, você vai ser responsabilizado por crime, você não vai poder participar de outros leilões. Então é bom você fazer todo um estudo da sua capacidade, do que é bom para você se o veículo atende a sua necessidade. É interessante, porque são 200 veículos. Dentre eles nós temos veículos recuperáveis, que são aqueles que você já pode estar apto para rodar com ele na rua normalmente, já sai tudo desimpedido, sem nenhuma multa anterior, tudo regularizado. Mas também aquelas sucatas, que são aqueles veículos que não podem transitar mais. E esses veículos chamados sucatas, esses sim, só podem, quem pode dar lance neles, são só as empresas de sucata previamente cadastradas no site do Detran. Então você, pessoa física que está nos ouvindo agora, saiba que você vai poder ver só onde está clicado em cima, recuperável. Aqui ele está escrito vermelhinho, você clica em cima e vai ver que é sucata, e isso você não pode participar.